Falando em saúde, nós temos aí uma notícia que não é nada boa para Franca, né? A cidade aparece no ranking entre os municípios com o maior número de casos de mortes pela dengue. Aliás, esse é um tema que nós falamos durante o ano todo e realmente é algo que tem que ser combatido o ano todo. Mas quem vai atualizar os dados, as informações, porque o crescimento foi não só em Franca, mas no Brasil todo, é o Celso Kinder. Pois não, Kim? Vamos lá, Samuel Sintra aqui pelo JR23 com as informações, os números apresentados pela Secretaria de Estado colocam Franca num ranking, como você disse, muito preocupante. De acordo com esses dados, Araraquara registrou 17 mortes. Depois, na segunda posição, vem a nossa cidade, Franca, com 14. Em seguida, Santa Bárbara do Oeste com 13. São José do Rio Preto com 7 mortes e em quinto lugar, a Americana, também com 7 óbitos. Aliás, as mortes triplicaram, comparando-se aí 2022 com o ano de 2021. É o que a gente acompanha agora na reportagem aqui pelo JR23. 2022 já é considerado o terceiro pior ano da doença na última década. Este ano, em todo o país, já são contabilizados cerca de 1 milhão e 300 mil casos possíveis de dengue. O estado de São Paulo concentra o maior número de mortes, seguido por Goiás, 106 e pelo Paraná, 95. Ao todo, já foram registrados 831 óbitos por causa da doença. Vale lembrar que as medidas para evitar o mosquito que transmite a dengue ou a Aedes aegypti são muito tranquilas, muito fáceis de serem feitas, como por exemplo, cobrir bem a caixa d'água, manter a limpeza em dia, evitar no quintal aqueles objetos que possam acumular água, ficar de olho no vaso de planta sem aquele pratinho embaixo, sempre troque a água para não acumular. E se caso você apresentar algum sintoma, como por exemplo também febre alta, dores no corpo, vermelhidão, dores nas articulações e atrás dos olhos, procure um médico imediatamente.